Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meu Deus, onde você foi? O que é isso? Que merda! 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 Tá bom! Que merda! Que merda! Achei! Serra! A cobertura! Lá vamos nós! É disso que precisamos! Que merda! Olá! Mema! Quando você... Shaffer! Cadê o Shaffer? Nate! Pegaram o Shaffer! Meu Deus! Foi porque ele tinha a adaga! Eu sei! Ei! Depressa! A gente tem que ir! Chega pra lá! Tá bom! Certo! Devem ter levado ele no primeiro carro! A gente tem que chegar lá antes que o Lazarevich pegue ele! Tá bom! Eu tenho uma ideia! O que você tá fazendo? É... Vou abrir caminho! Vai! Pega a direção! O quê? Só pega! Por que você já não me deixou dirigindo isso? Eu não cheguei! É planejar tudo! Pois é! Segura a fila! Certo! Ah! Isso mesmo! É isso aí! Vambora! É mais perto! É isso aí! Segura! Segura! Neide! Ali! Segura aí! Estou segurando! Estou segurando! Tem a força para que não se desistir. Não conhece! É isso aí! Tem uma sua perfilação. Vai fechar o teu caminho! Tá! Vem o caminho! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?